Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro chegou há pouco a Dallas, no Texas, onde vai receber uma homenagem. Hoje à tarde, ele se reúne com o ex-presidente George W. Bush. Em março deste ano, o presidente Bolsonaro também esteve nos Estados Unidos, quando se encontrou com o presidente Donald Trump. A nossa enviada especial, Luana Karen, tem outras informações. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa de um almoço oferecido pelo Conselho de Relações Exteriores de Dallas-Fort Worth. Nesse almoço, o presidente vai receber o prêmio de personalidade do ano oferecido pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Acompanham o presidente Jair Bolsonaro, nesta visita aos Estados Unidos, os ministros das Relações Exteriores, de Minas e Energia, da Economia, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional. Essa é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro vem aos Estados Unidos, desde que tomou posse em janeiro deste ano. E a previsão é que ele retorne à Brasília amanhã, no final do dia. As denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes caíram 19% nos quatro primeiros meses deste ano, em comparação com o ano passado. Os dados são do DISC-100. E o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos quer melhorar o serviço de atendimento, ampliando os canais de acesso para o cidadão fazer a denúncia. Além do DISC-100, a denúncia poderá ser feita por mensagem de celular, redes sociais, aplicativos ou pelo site Humaniza Redes. Será possível ainda, para pessoas com deficiência auditiva, fazer videochamadas e conversar por libras. Nenhuma denúncia é ignorada no DISC-100. Todas as denúncias, elas recebem o encaminhamento e depois tem o acompanhamento do Ministério. É um instrumento forte que precisa ser melhorado, fortalecido. Estamos trabalhando nessa direção, mas é um instrumento que o Brasil pode confiar. A militar ISIS não se descuida. Para evitar que os filhos estejam expostos a qualquer tipo de violência, ela acompanha o dia a dia dos garotos. E fica atenta, especialmente, ao acesso deles à internet. A gente monitora diariamente o que eles estão vendo, quais os youtubers que eles estão acompanhando. A escola também dá um feedback com relação a tudo que eles estão dando uma olhada, tanto na parte de estudo mesmo. E a gente fica de olho mesmo, né? Em Instagram, essas coisas todas, para não deixar esse acesso muito livre. Lembrando que o DISC-100 funciona diariamente 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. A ligação é de graça e pode ser feita de todo o Brasil, por telefone fixo ou celular. Basta discar 1-0-0. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho